Gente, essa amante tá querendo ter um filho de qualquer maneira, né? Com o Zezé, né? Aí o que que acontece? Fica fazendo esses procedimentos aí evasivos, aplica um remédio, aplica outro, tira um, põe o outro, faz daquele jeito. Gente, se essa criança vier com defeito no mundo, porque tá sendo forçada, né? A vir, porque aí você tá sendo forçado, né? Né? Aplica uma coisa, aplica outro, aí diz que os ovos do Zezé tá congelado, não sei se é, eu não entendo essas coisas, né? Mas diz que o ovo dele tá congelado, que é só pegar lá, pôr na agulha e aplicar, né? Mas esse trem tá dando é nada mais, é capaz que os ovos já foi vencido já, né? Pra guardar lá, ninguém sabe, né? Aí o que que acontece? É, essa criança tá vendo muito assim a força, né gente? Tá assim, é... Estão forçando a barra demais, né? Pode ser que essa criança venha com um problema, né? Venha assim, é... algum problema de saúde, né? De tanto ser forçada desse jeito, né? Ela tem que fazer o seguinte, arrumar filho com outra pessoa, porque tá amarrada e repreendida esse filho com ela do Zezé. Não pode, não pode. Chega de tanto, chega de tanto pegar as coisas. Chega de tanto se apossar. Aí, ixi, ela já tá galudinha, casalzinha dela aberta, imagina se ela tiver um filho. Aí ela vai achar que pode é tudo. Aí ela vai falar, eu posso, porque eu tenho filho com ele, tudo com ele. Ixi, gente, vai nessa, né? Aí, ó, ela não tá nem aí de ficar buchudinha, não, porque diz que o corpo volta de novo depois. Sei que lá. Ó, você não vai ter tantos babás igual o povo tem, não, viu? Não vai ter muitas babás, não, porque vai acabar com o dinheiro do Zezé. Meu Deus do céu! Vai acabar com o dinheiro do trouxa. Gente, vem aí. Essa amante do jeito que ela é paiaça, fiascenta, besta, ainda vai acabar fazendo um castelinho pro menino ainda, lá no quintal, lá. Fazer um castelinho todo de ouro, todo de ouro, né? Esbanjando dinheiro, né? Ah, seu pai é rico, né? Ixi, aí que ela vai soltar as asas mesmo. Não, tá repreendido e amarrado. Não vai ter filho com o Zezé, não. Ele já tem três filhos, deixa ele quieto pra lá com esse filho dele. Não inventa de arrumar outro, não, viu? É, porque depois vai ficar aí. É que o meu filho tem direito assim? Que eu tenho esse direito assim? Ô, invejosa, inveja da Zilu, hein? Mulher que não é fértil, ó, a árvore quando não presta, não dá frutos bons, viu? Eu tô falando, não força a barra, não. Se forçar a barra, pode ser que dá ruim, né? A árvore quando é boa, nem precisa planejar o filho. O filho vem da hora de planejar, né? Agora, quando a fruta é ruim, a árvore é ruim. O pé dela é seco, sequinho, igual a amante. O útero seco, né? Então, não vai dar certo esse trem, não. Viu? Pode deixar pra Zilu e o Zezé na outra internação, pra eles terem outros filhos. Pra ter outros filhos. Com você, não. Com você não vai ter filho de jeito nenhum. Mas não vai mesmo.